Bom, a observação desses mapas é uma boa introdução para pensar no Egito Antigo. Então, se você olhar o mapa à esquerda, se você olhar a questão do rio Nilo, no chamado Antigo Egito, você percebe que em torno dele vão se formar diversas cidades. Há um adensamento populacional aqui, formando-se tribos, depois essas tribos se unem, enfim. Nasce primeiro uma integração no chamado Baixo Egito, depois uma outra no Alto Egito, e finalmente uma grande integração no que a gente chama de Antigo Egito. Agora, essa foto de satélite é bem interessante para perceber o que significa o rio Nilo. Você olha a região desertificada ao redor e o verdejante espaço ao redor do rio. Então, o rio Nilo é um lugar que possibilita o adensamento populacional. Então, aí a gente pode pensar numa frase muito famosa da história, de um pensador grego chamado Heródoto. O Egito é uma dádiva do Nilo. Quer dizer, como se o rio Nilo tivesse inventado o Egito Antigo. Vamos dar uma olhada no que diz o historiador Jaime Pinsky a respeito disso. Olha que interessante. Ele fala assim, ó. A frase atravessou séculos e é repetida sem discussão por quase todos os manuais de história que falam do Egito. Olha a observação dele agora. Fica para muitos a impressão de que mais importante do que a ação do homem é o dom da natureza. Quer dizer, a frase do Egito é uma dádiva do Nilo considera o dom da natureza a questão central e coloca em segundo plano a interferência humana para fazer, por exemplo, canais de irrigação. Ele continua dizendo assim, etnocêntricos, quer dizer, considerando a sua etnia o centro, se colocando os gregos acima dos outros e pretenciosos. Os gregos tinham um despeito enorme pelo Egito. Sabidamente já uma grande civilização quando eles mesmos ainda viviam em aldeias isoladas. Quer dizer, a frase despreza a ação do homem. Claro que o Nilo, pelas fotos que a gente viu, é vital. Mas a ação do homem em torno do rio é que possibilitou a construção dessa grande civilização. Então aí a gente vai para outra questão central para pensar no Egito Antigo. As pirâmides. Então, se você observa as pirâmides, elas rapidamente nos remetem à questão religiosa. Ela essencialmente é um cemitério, um túmulo para o faraó. Aqui a gente tem a múmia de um deles. Só que aí a pirâmide serve para a gente pensar um pouco o quanto no Egito Antigo ciência e religião estavam integrados. Para construir as pirâmides, há muitos conhecimentos matemáticos, geometria. A mumificação do faraó, que representa um culto à vida, também envolve muitos conhecimentos científicos de como proceder à mumificação. Então, essa é uma questão central, que é pensar que ciência e religião caminham juntos no Egito Antigo. Para eles não há uma separação muito clara entre esses dois campos do conhecimento. Mas, claro, a pirâmide também permite a gente pensar no papel que tem o faraó na sociedade do Egito Antigo. Ele é a referência central. Ele é o centro do poder. Um poder justificado pela religiosidade. Abaixo dele se organiza toda a sociedade. Mas, aproveitando que a gente está vendo uma pirâmide, vamos pensar um pouco agora na pirâmide social do Egito Antigo. Quer dizer, em como é que se organizou a sociedade. No topo da pirâmide social, a gente tem a figura do faraó. Abaixo dele, uma aristocracia. Uma elite gravita em torno dele. Sacerdotes importantes. Depois, uma burocracia de funcionários públicos, que vão gravitar em torno desse faraó. Pequenos sacerdotes. Abaixo dessa burocracia, comerciantes, artesãos. E aí, a mão de obra. A gente encontra dois tipos de mão de obra no Egito Antigo. A chamada servidão coletiva, que é a imensa maioria dos trabalhadores submetidos ao Estado, trabalhando na agricultura, em alguns meses do ano se dedicando à construção das pirâmides. Escravos. Que não é a mão de obra predominante. Apesar dela ter sido usada em grande volume. Normalmente, escravos de guerra. A mão de obra que prevalece é a servidão coletiva. Agora, eu queria parar para pensar um pouco nessa estrutura de funcionamento do Egito Antigo, nessa questão da burocracia, com um burocrata que tem um papel fundamental. do escriba. Então, essa é uma escultura muito famosa, o escriba sentado. E aí, mais uma vez, a questão do escrever e o seu papel. Eu queria ler esse texto com você, e que você, enquanto estivesse dentro, estivesse pensando na maneira que você aprendeu a escrever. Então, eu falo assim, no Egito, saber ler e escrever é, ao mesmo tempo, o privilégio e poder. É algo que está no controle das elites. Os escribas eram os mestres da escrita. Aliás, uma questão interessante é que, muitas vezes, os escribas são escolhidos nas famílias que têm o melhor rendimento agrícola. Se considera a escrita também uma espécie de fecundidade. Eles eram os mestres do ensino. O aprendizado é árduo. Admitidos nas escolas por volta dos 10 anos, olha só a forma de se aprender a escrever. As crianças ficam durante anos. Os mais capazes prosseguem os estudos até a idade adulta. Olha o método. Os mestres egípcios ensinavam por exercício de memorização. Os alunos passavam longas horas salmodeando, que é repetindo em couro. A arte de escrever se faz pela força de cópias e ditados. É um cargo importante, mas às custas de muito sacrifício. O escrever é, mais uma vez, uma ferramenta de controle do Estado.